Olá a todos, meu nome é Leandro Guedes, sou voluntário da Nova Acrópole e vou apresentar para vocês agora o meu conto chamado Sai da Moda e Vem para a Mediânia. Imagine o ouvinte que no ano de 2019 um experimento intergaláctico foi realizado pela sexta raça de uma vaga de humanidade mais adiantada. O experimento socio-antropológico envolvia uma máquina do tempo e o projeto consistia em realizar a abdução de um verdadeiro filósofo num planeta em estágio evolutivo de quinta raça e remetê-lo a alguns milênios à frente, no mesmo planeta. O objetivo do projeto era verificar, por contraste temporal, a evolução moral da raça. Bem, o planeta escolhido foi a nossa terra. O filósofo seria um grego do século 3 a.C., o país de realocação, o Brasil. Os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles figuravam na lista dos mais cotados para o experimento. Por fim, optou-se por Aristóteles ao constatar que as fichas detalhadas de Sócrates e Platão, por motivos que não nos foi revelado, estavam classificadas como intocáveis pelo Conselho de Principados da Grande Fraternidade. Uma vez escolhido o filósofo, o plano era simples, retirar Aristóteles do ano de 325 a.C. e transportá-lo para os dias atuais, onde ficaria por algumas horas na cidade de São Paulo. Todos os diálogos travados entre o filósofo e os cidadãos seriam acompanhados e, na volta, Aristóteles seria realocado para a mesma data de partida, sem que seus compatriotas dessem falta dele. Em seu retorno, também seria decidido se seria necessário apagar a sua memória ou não. Junto a Aristóteles foi destinado um acompanhante, que conhecia bem o local. Tratava-se de um homem de sexta raça, que aqui vivia há alguns séculos, em missão sigilosa, exercendo o peculiar ofício de construtor. A ele caberia suprir as necessidades materiais do filósofo, zelando por sua integridade física. Muito pouco foi dito ao filósofo. Aristóteles, imagine que isto é um sonho. Você está sendo enviado ao futuro e terá um acompanhante. Haja naturalmente, faça sua pesquisa e aproveite o passeio. Quando Aristóteles deu por si, vestia calça jeans, camiseta branca e tênis all-star. Presumo que você seja meu condutor, disse Aristóteles, sorrindo ao ver ao seu lado um senhor de alma jovial. Elementar, meu caro Aristóteles, disse o condutor. Eu me chamo Horácio. Você tem alguma pergunta? Tenho muitas perguntas, meu caro Horácio. Afinal, sou filósofo. Que língua estranha é essa que eu estou falando? E que lugar é este? Estamos falando português, língua derivada do latim. E este é um shopping, um centro comercial. Aqui se vende produtos para suprir as necessidades físicas, mentais e emocionais. Temos aqui muitos produtos da moda. Moda? Disse o ancião entusiasmado. Finalmente, algo que conheço. Refere-se a um conceito matemático que define um padrão de preferência repetitivo. Pelas pessoas que circulam neste local, posso perceber um apego especial pelas vestes do corpo, tão coloridas e diversificadas. Também, a julgar pela quantidade de sacolas, vejo uma preferência pelo excesso nas compras. Mas nada ainda posso dizer sobre a virtude. Como andam as virtudes por aqui, meu caro Horácio? Veja por você, disse gentilmente o condutor, dando início ao experimento. Olá, meus jovens, disse um Aristóteles modesto, sem perder tempo ao interpelar um rapaz e sua namorada. Sejam generosos com esse velho ancião e digam-me sem demora, como anda a virtude por aqui? O casal riu sem entender. Virtude moral, meus jovens, aquelas qualidades humanas que figuram entre os moderados. A exata mediânia entre dois extremos, a carência e o excesso. Temos muitos virtuosos por aqui? Não sei dizer, senhor, disse a menina em tom acanhado. Aqui viemos para comprar, nos divertir, para passar o tempo. Entendo, nobre dama. Estão a procurar a felicidade, que é o bem maior e a finalidade de todas as ações. Isso mesmo, senhor, estamos aqui para nos divertir e sermos felizes. Neste caso, nobre dama, a virtude deve estar por aqui, em algum lugar, fazendo o papel de guia, pois a felicidade é a atividade da alma guiada pela virtude. Hum, desconheça a presença de guias por aqui, meu senhor, disse a jovem, reflexiva e visivelmente admirada com a conversa. Mas se o senhor quiser, pode falar com um segurança. Eles sabem tudo sobre o shopping. Horácio riu com a confusão, mas o velho filósofo não desistiu. Tratou de identificar um segurança e perguntou-lhe, prezadíssimo segurança, tu que és o guardião da ordem e foste devidamente recomendado por uma dama, diga-nos sem demora, onde anda a virtude? Segurança, surpreendido com a pergunta, respondeu de pronto, senhor, posso dizer-lhe com toda certeza que não temos esta loja nesse shopping. Trata-se de uma nova marca da moda? Oh, nobre guardião, disse agora Aristóteles um tanto desapontado, que Platão não te ouças para não se arrepender de chamar guardiões os melhores de sua república. A virtude não é loja, tampouco um produto que possa ser vendido. Quanto a ela estar na moda, parece-me cada vez menos provável a julgar pela sua resposta. Virtude é um excelente estado de consciência, uma excelente disposição moral que impulsiona o ser humano à melhor conduta. O segurança nada entendeu. É, meu caro Horácio, pelo jeito aqui não é tão diferente da Grécia. A virtude não parece estar na moda. Não vejo cartazes anunciando a virtude, mas apenas propagando o excesso e a superficialidade. Em nome do verdadeiro progresso, talvez seja melhor demolir esse engenhoso centro comercial e instalar um obelisco com os seguintes dizeres. Povo do futuro, virtude é valor que se conquista, não se ganha, sai da moda e vem para a mediânia. Mas não nos deixemos esvanecer, meu caro Horácio. Leve-nos, por favor, para as academias, as escolas do saber. Certamente elas devem ter se multiplicado pelo mundo. Que melhor lugar para perguntar sobre a virtude, se não a casa em que seu estudo se aprofundou. Olá, jovens acadêmicos, disse Aristóteles ao ver um grupo de universitários que discutiam arduamente. O que podem me dizer sobre a virtude moral? E mais um direitista para nos falar de moral, disse um jovem visivelmente afetado, com cara de poucos amigos. O que queres dizer com um direitista? Perguntou Aristóteles, estranhando o sentido da palavra e a ofensiva recepção. Não ligue para ele, falou agora uma bela moça em tom sarcástico. É que o senhor guarda um ar de sabedoria e meu colega se revolta ao constatar que todo sábio é naturalmente de direita. O jovem agora bufava e voltou a falar, afinal, és da direita ou da esquerda? És um conservador elitista ou companheiro de luta nas causas igualitárias? Luto para conservar o melhor de mim, disse Aristóteles. E essa luta me toma o tempo todo. Se lutas, então és a favor da revolução armada, senhor? Arguiu um outro acadêmico. Acho que não entenderam, jovens. Minha luta é interna e minha arma a temperança. Falou, falou e não disse nada. Bradou de novo a bela moça, agora visivelmente incomodada. Afinal, és da direita ou da esquerda? Não tem ouvidos para me ouvir, minha jovem. Que diferença faz ser da direita ou da esquerda se não forem da virtude? E, de fato, ninguém respondeu ao velho, pois estavam todos surdos. Mataram a virtude, meu caro Horácio, e não houve sequer um momento de luto. O mundo foi invadido por um materialismo sem fim. Que sonho triste, meu amigo, este para o qual vocês me trouxeram. Horácio ficou internecido com o velho filósofo. Andavam agora pelo Parque Ibirapuera. Faltavam alguns minutos para a experiência se encerrar, quando um rapaz altivo cumprimentou-os de bom grado. Aristóteles encantou-se pela gentileza inesperada e logo replicou. Olá, rapaz, de onde provém toda essa amistosidade? Ela provém de onde todas as virtudes provém, meu senhor, da alma. De imediato, todos os pelos do ancião seriçaram. O velho filósofo não acreditava no que acabara de ouvir e, por isso, não perdeu tempo. Se as virtudes provém da alma, como disseste, meu jovem, então responda-me. Nasceste com as virtudes ou a conquistaste pela prática? Não tenho certeza, senhor, disse o rapaz pensativo. Responda-me, então. Todas as pessoas nascem com alma? É o que me parece, senhor. E se todos têm alma e a virtude provém da alma, como disseste, então todas as pessoas nascem virtuosas? Se seguimos esse raciocínio, senhor, eu diria que sim, mas na prática não vejo muitos virtuosos na sociedade. Ah, acaba de me dar um bom tema para estudo, meu jovem, e como tua amistosidade me faz lembrar meu amado filho, escreverei um manuscrito deste assunto intitulado Ética Anicômaco. E eu adoraria lê-lo, meu senhor, pois embora eu viva a virtude, hoje acabo de descobrir que não sou muito bom em discutir sobre ela. És melhor do que pensas, meu jovem, e não se preocupe, pois como você verá em meu manuscrito, a virtude moral se conquista com a prática e não apenas conversando sobre ela. Acabou nosso tempo, disse Horácio. A Deus, meu jovem, devo agora acordar. Espero lembrar de nosso sublime diálogo. Assim, foi permitido que a memória de Aristóteles não fosse apagada, pois a divulgação de um conhecimento atemporal dependia dessa conversa. Muitos outros experimentos intergalácticos foram realizados, mas nenhum outro envolveu Aristóteles. Agora, sua ficha detalhada figurava com o mesmo status dos seus mestres, misteriosamente intocáveis.